O Macaco e o Camelo Em uma reunião de bichos, o macaco se levantou e dançou. Fez grande sucesso. Como ele é engraçado, como ele dança bem, todos aplaudiram. O Camelo, com inveja, quis ganhar os mesmos elogios. Levantou-se e foi dançar. Não tinha o menor jeito e brilhou as quatro patas, de tal maneira que os bichos morreram de rir. Mas que exibido, por que ele se nos ocupa com essas bobagens? E como o Camelo insistia, perderam a paciência e acabaram por expulsá-lo da reunião. É perda de tempo, invejar as qualidades dos outros. Cada um tem as suas. Explicou o Leão.